Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo e galera hoje é dia da gente finalmente falar sobre a brasileira Valentina Feroz, também conhecida como Rita Reis por vocês aí, essa brasileira da WWE, a última que restou por lá né Entre todos os brasileiros que a gente teve nos últimos anos E bom, quero falar sobre ela aqui porque ela vem tendo um destaque, muitos de vocês já estão pedindo pra fazer um vídeo E a gente acaba meio que não fazendo né, porque vai acontecendo tanta coisa na WWE que a gente esquece ali E aí acaba a gente muitas vezes falando ali de Raw Rumble, falando de Elimination Chamber, falando de WrestleMania E vai passando o tempo aí e não dá tempo pra gente fazer vídeos mais específicos assim Então hoje sobrou um tempinho, vamos falar aí sobre a Valentina né Porque é o seguinte gente, eu acho que uma das coisas que faz também a gente talvez ter passado despercebido com a Valentina Diferente dos outros brasileiros É que a estreia dela acabou sendo durante a pandemia né Claro, ela já fazia já alguns combates ali em caso de show, em live eventos do NXT Mas o debut mesmo na TV, na NXT, foi numa batalha royal em 2020 né E assim, no meio de 2020, a gente meio que não tava muito prestando atenção em todos os shows da WWE Um deles acabou sendo a NXT Foi um período onde dois brasileiros tinham saído da WWE Tinha ficado o Arturo Ruas né Que realmente voltou a ter meio que um destaque do Brasil no wrestling justamente através dele Porque ele começou a se destacar naquele Raw Underground lá né Então o tal do porrada neles acabou ficando muito conhecido né E a Valentina acabou meio que ficando também ali Como que eu posso dizer? Ficando de lado né A gente acabou meio que não percebendo ela, mas comentando menos E aí depois com o destaque da Ty Conte também na Elite Wrestling Muita gente acabou deixando a Valentina feroz ofuscada no fim das contas na hora de falar sobre brasileiros né Mas o fato é que depois ela chega a ficar um tempo afastada ali né As vezes que ela participou dos shows da NXT ela não teve nenhuma vitória Apesar de ter tido ali combates Mas assim, ela perdeu, mas não perdeu pra qualquer coisa né As vezes que ela perdeu foi pra Mercedes Martinez Foi pra Xayah Lee Foi pra Zoe Stark Foi pra Kaylee Ray Foi pra Ivy Foi ali pra Atação Tóxica Foi pra Andy Hartwell Foram essas derrotas que ela teve em shows semanais Em shows televisionados né Agora Quando ela voltou em 2021 A partir de agosto Ela engrenou muito bem ali no 205 Live No programa do 205 Live ali que vocês já conhecem Que hoje em dia tem um formato diferente É quase que um show extra do NXT hoje em dia né E ela vem ali realizando várias lutas Já realizou, pelo menos no dia que eu estou gravando 11 combates e desse 11 ela venceu 6 Ela venceu a maioria dos combates tá Então ela vem bem Atualmente ali Ela vem fazendo uma dupla né Uma dupla feminina com a Yulisa Leon né Eu acho que é assim que pronuncia E elas vem aí até que se destacando bastante né Com essa parceria Lembrando Ela tem apenas 26 anos Ela chegou em 2019 na WWE com 23 Então ela tá crescendo de pouquinho em pouquinho Ela ainda precisa aprender Ela ainda precisa aprender a falar melhor o inglês e saber promar Que é uma coisa muito importante aí pra WWE Tá aprendendo a fazer vários golpes interessantes Inclusive entrando numa dupla É muito importante porque uma consegue auxiliar a outra Uma consegue tirar a pressão da outra né E a WWE com certeza vai precisar de duplas aí Futuramente pra ter uma visão feminina Não necessariamente significa que vão ser só duplas vencedoras Que vão ser duplas campeãs Mas ter como opção ali de rivalidades né E assim Vamos fazer então um comparativo com a própria Ty Conte A Ty Conte Embora ela tenha ficado muito mais tempo na WWE também né Desde 2017 tava por aí Foi demitida em 2020 Ela naquele período ali Ela fez vários combates em casas de shows Não foi shows televisionados Em shows televisionados Eu não me lembro quantas vezes ela venceu Tá Então assim Ela não tem um histórico de vitória tão bom Quanto o da Valentina hoje O da Valentina hoje como eu disse Seis vitórias em shows televisionados E as derrotas Lembrando Não é pra qualquer uma É perder aí pra Electra Lopes É perder aí pra Indy Hartwell Nomes assim que tão mais prontos hoje Tão mais destacados hoje A Valentina é um nome Talvez mais a longo prazo né Então As vitórias que ela teve aí Vem fazendo com que ela cresça E isso é muito interessante gente Isso é muito bom De ver aí Que ela tá conseguindo se desenvolver né É a última brasileira que sobrou na NXT Então Pra quem considera isso importante Até pra Quem sabe um dia A WWE poder vir pro Brasil E utilizar ela pra promover o show também né Como uma das representantes Colocando ela ali No card Pra fazer alguma coisinha Pode ser uma coisa boa Não vamos também aqui Se iludir E achar que pronto Daqui a pouco Ela vai pro NXT principal ali mesmo E vai ganhar algum título Acho difícil tá gente Talvez a longo prazo Mas a curto prazo Acho difícil Mas conseguindo se transformar nessa dupla Eu acho que ela pode ser sim Uma super estrela de destaque Na visão de duplas Com essa parceira dela né E aí Em algum momento Talvez sobre sim A possibilidade de elas se tornarem campeãs né Vai saber A gente nunca Nunca sabe né Muitas vezes você vê duplas Principalmente na NXT Que não ganhou nada Chega no main roster E tem mais destaque né Então Quem sabe Mas vamos torcer aí Pra quem quiser acompanhar cada vez mais ela As redes sociais dela estão aí na descrição né Ela não é alguém assim Tão midiática Tão falada É mais humildezinha Mais contida na dela ali Mas tá trabalhando Tá conseguindo aí Crescer E Tomara que dê tudo certo Torço muito pra que ela tenha sucesso E é isso aí galera